A FANHOFOR PORTOGAL A FANHOFOR PORTOGAL A FANHOFOR PORTOGAL A FANHOFOR PORTOGAL Na semana do Dia Mundial da Alimentação, a FANHOFOR PORTOGAL agradeceu a colaboração dos séniores no projeto de investigação Chef Myself, com um workshop de culinária no Porto. Ao longo de mais de dois anos de trabalho, os séniores da rede de utilizadores Colaborar participaram de muitas formas no Chef Myself, desde a investigação inicial nas suas casas ao teste final da preparação de uma receita usando o Chef Myself. Com a sensação de trabalho cumprido, juntamos-nos para ver fotografias das várias etapas do projeto, aprender sobre nutrição e cozinhar uma refeição saudável. Primeiro, a Ana Correia de Barros, investigadora responsável pelo projeto na FANHOFOR PORTOGAL, mostrou aos participantes fotografias de todo o processo, mostrou fotografias de outros séniores no estrangeiro a usarem o sistema desenvolvido em Portugal e partilhou também algumas fotografias de eventos internacionais onde o Chef Myself foi apresentado. Depois, foi a vez da nutricionista Mariana Pessa, que preparou uma sessão de discussão sobre mitos relacionados com a alimentação. O pão engorda? Que fruto devemos comer mais? Não só da sénior, o problema é que em todas as faixas etárias, as pessoas alimentaram estes mitos durante toda a vida e é bom ainda terem a possibilidade de os poderes clarecer para poder aplicar. Quando ela nos disse o pão, pronto, a gente come, às vezes comemos o pão, agora não comemos tanto pão, do pão e das frutas também. As frutas, algumas frutas que a gente come mais e que devemos comer menos. E gostei também. Finalmente, entrou em cena a Luísa Ginuliac, que foi responsável pela parte prática, cozinhar. Com o apoio da Luísa, todos prepararam um menu simples, com entrada, prato principal e sobremesa, enquanto aproveitavam para esclarecer mais uma ou duas dúvidas com a Mariana. Fazer comidas saudáveis e saborosas, fundamentalmente isso, e que não fossem muito difíceis de preparar porque eu também não sabia as capacidades de colunhar este cada um. Eu vou repetir, levo ali a emenda e vou seguir os passos todos que lá estão porque foram aqui feitos e eu vi como se fazia. A próxima vez que eu tenho que fazer salmão vai ser igual a este. Vou fazer do mesmo estilo. No final, o menu foi aprovado e aprovado por todos. E foi a primeira vez que comi cuscuz. É uma recordação que eu levo para sempre. Eu gostei muito da organização, está muito bem feito, tudo muito bom, todo o pessoal simpático. E gostei desde a sopinha, que não conhecia a receita, e vai ser uma das minhas primeiras experiências a fazer em casa, vai ser a receita que levo ali. E, curiosamente, o prato principal foi o salmão, que é um peixe que eu gosto bastante e utilizo bastante em casa. Acho que foi muito enriquecedor, não só para as pessoas que deram, espero que especialmente para eles, porque uniu muito teoria e prática, aprender um bocadinho mais sobre a teoria, mas ver na prática os alimentos diferentes, se calhar alimentos que eles nunca tinham provado, como era o caso do cuscuz, verem que até é fácil de fazer, puderem aplicar isso em casa, e se calhar também ficarem mais motivados para poderem cozinhar, porque eu penso que muitos deles, e a maioria desta faixa etária, não têm muita vontade. E o ser simples, também pode ser uma motivação extra. Além de todo, o evento, o convívio, acho que foi muito fixo, bom para tomar tanto. Adorei. Me gostei muito mais, são muito mais ordenados, muito mais focados, tão menos à conversa. Gostei muito. Eu gostei muito, porque eu aprendi muitas coisas novas, e me distraí aqui, tive o convívio, e ainda vou levando as receitas para casa. Eu achei que é muito bom, primeira vez que vim a um outro shopping deste, gostei muito, e foi um convívio bonito, bom, e ajudar a cozinhar, também foi muito bom, gostei muito da cozinheira da Luísa, que nos ensinou algumas dicas. Foi muito bom, muito prático, muito simples, aquela pessoa que estava orientada, também é muito simpática, por isso foi muito bom, e foi muito bom. O grupo também, acho que sim, que é uma função, e vocês estão a trabalhar com, para nós, também são, são as fichas. Para saber mais sobre o projeto Chef Myself, carrego no vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.